Acha que toda a dor que tá sentindo é sua quando você tá entrando em contato com a dor do mundo e acha que toda a dor é sua? E aí você não aguenta ficar dentro desse corpo, porque viver aqui tá complicado? Aí você não entende tudo isso que você sente e percebe que é o que tá acontecendo com os índigos e os cristalinos. Muito, antena muito ligada. E a gente que já tá nessa frequência sofre muito, por isso bebe muito, por isso usa muita droga. Porque tá com o campo aberto, a antena ligada, não aprendeu que isso era assim. E aí dói a cabeça e dói aqui, o que você vai fazer? Vazar. E uma maneira de vazar é usando bebida e droga. É abstraindo. Não aguento, tá? Muito complicado. Porque eu acho que a dor é minha, porque eu acho que a culpa é minha, porque eu acho que tudo é meu. As pessoas que têm uma percepção, uma sensibilidade muito grande, elas sofrem porque o outro não entende elas, mas principalmente porque antes do outro não entender ela não se entende. Porque ninguém fala disso. E aí a gente julga, aí a gente aponta. Então é mais uma questão da percepção. E tem gente que está totalmente perceptível e tem gente que não. Você não consegue acessar a pessoa pelo emocional. Nada. Você não acessa. Ela é uma porta fechada. Ela criou o couraças pra se defender. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.